A Frente Comum quer um aumento de 4% nos salários da administração pública e o descongelamento das carreiras. São duas das exigências que fazem parte do documento, hoje entregue no Ministério das Finanças. Ana Avoila diz que o Governo tem até 14 de outubro para avaliar as propostas dos sindicatos. A questão prioritária é o aumento dos salários e o descongelamento das questões remuneratórias às 35 horas e à abertura de concursos. São estas quatro questões, salários e pensões. Há estas quatro questões e que nós não arredamos pé. Queremos rúbricas no orçamento de Estado. O Ministro das Finanças, que isto foi para o Ministro das Finanças, faça uma contraproposta e respeite o prazo que nós estamos aqui até o dia 14 para apresentar a contraproposta porque o orçamento de Estado é entregue a 14 ou a 15. E não faz sentido estarmos a discutir matérias com um orçamento que já está feito e já tem uma rúbrica ou não tem, para salários ou para carreiras.